Recentemente eu tava avaliando as possibilidades tanto da Valve quanto outros sites aí para fazer abertura de caixas e encontrei o Keydrop, um dos melhores sites para você tá fazendo aberturas de caixas, pegando skins e etc. No último vídeo eu peguei uma faca extremamente rara aqui dentro do Keydrop, abrindo algumas caixas se você quiser ver, eu fiz a retirada tudo certinho etc. E hoje estou aqui novamente para fazer mais um vídeo para vocês dentro do Keydrop, tá bom? E a gente vai comentar um pouco com vocês sobre a melhor caixa do CS2 e a melhor caixa bata, essa é a realidade. Então hoje eu vou te mostrar, vou te explicar qual que é a melhor caixa para você abrir. Mas antes de continuar qualquer coisa a gente tá na reta final do nosso sorteio de duas facas dentro do CS2. Para quem não sabe como participar é muito simples. Bom galera já tem uma galerinha boa participando, mais de 85, 86 pessoas participando aqui, tá bom? Para você participar é muito simples mano, você só precisa depositar no Keydrop um valor de 2 dólares. É claro que quando você vir no Keydrop você não precisa depositar só 2, mas qualquer valor que você depositar utilizando promo code dentro de CSGO, você já vai poder participar desse sorteio aqui que vai ser realizado daqui a alguns dias. Lembrando, o sorteio é diretamente com o Keydrop, então não tem fraude, não tem nada, entendeu? Então a chance de você dropar e ganhar o mais rápido possível é bem grande, tá bom? A gente vai liberar quando tiver 100 pessoas, então faltam algumas vagas para participar, não deixe de participar. Se você depositar esse daqui e não conseguir participar nesse, você participa no próximo, porque no próximo eu vou fazer um mega sorteio para esse mês, tá bom galera? Que vai entrar agora, né? É o mês de fevereiro, não sei qual que é o próximo mês, mas é isso aí. É o próximo mês, tá bom galera? E lembrando também, aproveitando que tem uma skin na tela aqui, que é essa Nightwist, só para avisar para vocês que vai ter um sorteio na twitch.tv, Barden XSGO1, que eu faço lives lá todos os dias em Re-Room, mano. E agora a gente vai voltar a fazer lives todos os dias, ao vivo, tá bom? E fazendo sorteios, donates, etc, para vocês, tá bom? Bom galera, estamos aqui então nas caixas do Keydrop, e hoje eu vou mostrar para vocês uma das melhores caixas para você estar abrindo dentro do CS2. Bom, é o seguinte, aqui a gente hoje encontra no evento Raptor Ranger. Esse evento, normalmente o Keydrop, durou o evento 32 dias, 33 dias, ou mês mais ou menos, tá bom? De evento, porque aí sempre troca, tá? Então como vocês podem ver, ele sempre traz uma variedade interessante de caixas. E eu sempre que já abro o caixa aqui há muito tempo, eu posso falar para vocês e afirmar, eu tenho uma grande sabedoria em qual vai ser a melhor caixa para você estar abrindo dentro do CS2. Então mano, ó, antes de continuar alguma coisa aqui, deixa o gostei mano, que eu sempre faço os testes aqui, gasta o dinheiro do DNI, faço um caralho aquático para descobrir alguma coisa para vocês e tentar dar um lucro para vocês. Então deixa o like aqui, se inscreve no canal, eu sempre posto vídeos do Keydrop aqui, então se você quiser acompanhar mano, participa aí e etc. Mano, eu achei muito interessante o evento do dinossauros mano, caralho velho, dinossauros. É o seguinte, todo evento que o Keydrop lança tem uma caixa que é de 75 centavos. Galera, essa é a melhor caixa para você estar abrindo. Juro por tudo, porque ó, vou abrir ela aqui só para vocês ver os drops dessa caixa que pode vir. Primeiramente, você pode ter a chance de ganhar uma baioneta Autotronic de 510 dólares, AWP Content Time de 75, Neo Raiden de 31 dólares, Sprint Stream de 26 dólares, Corinthians Chantix Fire de 14 dólares, Azeus Olympus de 36 dólares. Mano, uns 75 centavos galera, então vou abrir algumas caixas dessas aqui com vocês, vou tentar mostrar para vocês que vale a pena de verdade e é isso aí. Na realidade eu tenho 146 skins aqui, eu vou vender todo esse saldo para a gente basicamente é né, ter certinho nada na conta para ver quanto foi o nosso lucro etc, tá bom? Vamos começar aqui então galera, vou abrir aqui, eu particularmente, deixa eu passar um macete para vocês, eu acho que quando você abre 5, você tem mais lucro, mas vamos abrir algumas, uma em uma aqui, vamos abrir uma em uma aqui, só para a gente ver de qual é que é, se vai dar algum lucro, se não dá etc, tá bom? Mas ó, pegamos uma Imperial, não sei qual que é o valor que ela vem, 21 centavos, não veio bem, mas beleza, tranquilo né? Primeira abertura, uma caixinha, 21 centavos, beleza, olha aí rapaziada, já tá no lucro, isso aqui paga mano, muito mais de 72.81 dólares véi, já segunda abertura, já tivemos lucros, tá bom? Como eu falei para vocês, essa caixa de 75 centavos, 70 centavos, a chance do lucro é muito maior do que qualquer outro, eu vou te dar exemplo mano, ó, pode ser que mude agora, mas eu vou abrir uma das caixas mais caras aqui do evento, que é 333 dólares, não agora, no final, e vocês vão ver se vai ter lucro ou se vai ter perca né? Vamos ver, tá? A gente vai lá e a gente lucra, pode ser que lucra sim, mas a chance de você abrir essas caixas aqui, que são 75 centavos, e lucrar é muito maior do que essa, não sei se vocês vão me entender, vou abrir mais uma, ó, por enquanto a gente tá no lucro, tá galera? Olhando muito bem pela base, nossa, se a gente pegar esse new riding, ia ficar bem mais no lucro ainda. Vamos fazer o seguinte galera, vou abrir 5 caixas dessas aqui agora, começando por 375, vamos ver quantos que voltam pro DN, tá bom? Como vocês podem ver mano, dá pra gente lucrar bastante, véi, essa é a realidade, nem toda vez, olha, beleza mano, tá aí ó, o lucro tá formado, 11 dólares, véi, é isso que eu tô falando galera, aí você volta pra uma caixa e vai abrir uma caixa de novo, tá bom? Mas o lucro tá aí, eu tô falando pra vocês, ninguém acredita, front site mist, quase, nós pegamos da última, passou perto de novo, mais uma, se vier ruim dessa vez, a gente abre mais uma, tá bom? Boa, beleza, não veio ruim não, tá? Mas só que eu vou abrir mais 5 agora dessa vez, pra ver de qual é que é, vambora, cara, eu tô gostando mano, tô gostando, vou ser bem sincero com vocês, beleza, 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 nada, nada, nada de bom, mas voltou pelo menos uns 40% do que a gente investiu, voltou, vou abrir mais 5, tá bom? Porque a gente tá no lucro mano, a gente tá no lucro, véi, então a gente pode ficar tranquilo, beleza, ó, aqui eu pagou, véi, aqui pagou, 4 dólares, vou abrir mais uma, pagou, né, mas é só que a gente a gente não quer só que paga, a gente quer lucrar muito, véi, beleza, essa aqui eu acho que vai pagar de mesmo, né, pagou bem, beleza, pagou bem, vamos abrir mais uma, 25 dólares, tá bom? Vamos ver se vocês pegam um item legal, beleza, pegamos esse item legal, esse item legal, não pagou, mas chega no próximo, tá bom? Mas tô gostando galera, uma recomendação que eu faço pra vocês também, que eu vou trazer até um vídeo aqui no canal, nossa, essa cara, beleza, nice, nice, muito bom, muito bom, é, aqui eu já vou parar de abrir caixa, porque eu já devo ter gastado uns 20 dólares, 25 dólares, e a gente tá no lucro de 37 poucos, não sei bem quantos que a gente gastou, se algum internauta quiser somar aí direitinho, mas eu tenho certeza que o lucro foi feito mano, porque não tem base, a maioria das vezes a gente tá lucrando, tá ganhando e etc, olha, agora guys, o que que eu falo pra vocês? Tem a opção de a gente fazer o melhorador, qual que é melhorador? É isso aqui ó, você pode tipo assim, o que que eu recomendo que você for fazer? Joga as skins baratas, tá bom? As skins bem baratinhas, que não valem nada, tipo 9 centavos, 13 centavos, isso aqui não vai fazer diferença pra vocês, joga no 2x pra ver de cola aqui, como é que tá, se tá pagando, se não tá, beleza ó, já conseguimos lucrar mais um pouquinho, pagou, beleza? Agora se pagou nessa mano, o que que você vai fazer? Você vai de novo continuar pegando as skins mais baratinha, vou jogar 1.5, nesse vai, nossa, eu joguei junto com a, com a, com a negócio velho, beleza, pagou, ok, beleza, lucramos, fechou, não era pra jogar com essa aqui não mano, beleza, mas tá ok, agora eu vou pegar as skins um pouco mais carinha, vou colocar 1.5 rapaziada, 1.5, vamos ver se nós pegamos aqui uma casinha, bom, vambora mano, será que pagou? Eu fiquei com medo aí, sabia que não ia pagar rapaziada, por que que eu sabia? Porque eu já até quis, eu quis, daí minha cabeça falou, vira dele pro outro lado, eu não virei, eu fui teimoso. Bom galera, como vocês viram aí, basicamente o interessante é que vocês tenham consciência na hora de fazer um upgrade, mas essas caixas são uma das caixas mais produtivas pra você lucrar. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você assistiu até o final, acompanha os outros vídeos aí do canal de NXS Go, um grande abraço, valeu, falou e até a próxima, fui!